Olha lá, tia Lu É aqui, mô Não chega na bela da ponta, hein, não Eu vou assim Nossa, olha lá, minha mãe Minha mãe lá, ó, não sei se dá pra vocês verem Olha lá E minha avó Nossa, que calor Vai, Midian, vamos pra lá Vem, Midian, vamos Vem, Midian Midian Sai da beirada da ponta Tava jogando pedra Vamos Olha lá Mas dá pra ver aqui, ó Olha lá as pessoas pescando Sai daí de cima Aqui é o quê? É um canão Sai, Midian Matheus, ali, ó Tem que limpar ali Aqui daqui É um poço Pra pescar Uhum Tem que limpar Aí Volta em pavordia Com o celular ali perto Ali de Uba Minha mãe tá ali, ó Olha ela lá Dá um oi, mãe, pra galera aqui Oi, galerinha do YouTube Olha nós aqui Diretando que a gente Na ponte do rio Todo mundo tá lá A ponte do rio que cai Ih, a gente tá aqui Tá nós aqui Pra ver se nós pega o quê Inscreva-se no canal E deixa o seu like E deixa o seu like Tá gravando, ó Oi, gente Nós aqui Ó Olha lá Minha tia Lua Minha irmã Oi, gente Tudo bem com vocês? Vai, tia Dá um oi aqui pra galera Pra galera do YouTube Galera do país Vai, tia Uma diversão Acho, então Gente, ela é meio noquinha É, não Então, mãe É, vai Cretto O que ele quer ir lá? Música 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 Música